Começamos essa transmissão com uma notícia no mínimo desagradável envolvendo o apresentador Gilberto Barros que ficou conhecido aí no Brasil inteiro como Leão a gente tem informações que estão dando o que falar gerando muita polêmica vou querer saber também a sua opinião como sempre o que você achou da atitude dele de 0 a 10 vai deixando nos comentários antes um recado rápido não esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho da inscrição e você me encontra também no Instagram é o arroba jornalista Fernando Borges esse leão que a gente vai ver aí não é aquele que a gente conheceu da televisão pelo menos na televisão Gilberto Barros era alegre levava entretenimento no entanto as opiniões dele são bem discordantes com a atual sociedade num programa de rádio é rádio e televisão porque também é exibido em vídeo na internet o apresentador Gilberto Barros teria desferido comentários considerados preconceituosos e homofóbicos e agora gente ele foi condenado por homofobia e multado pela Secretaria da Justiça e da Cidadania do Estado de São Paulo vai ter que pagar cerca de 32 mil reais segundo as informações do portal de notícias G1 o G1 diz ainda que na ocasião o Gilberto Barros teria feito comentários que incitavam incitavam até mesmo a violência contra o público LGBT muito triste te encontro na próxima conexão a vamos lá